Algumas normas para estar passando para vocês de segurança, tá gente? É o cinto de segurança, sempre que estiver sentado, deixa ele abotoadinho, tá certinho. Sempre, vocês vão ver nas laterais, a indicação de saída de emergência. A gente, graças a Deus, não vai precisar usar, né? Andar no carro, gente, muito cuidado, que de vez em quando acontece um acidente, então o carro balança muito, né? Aí teve um dia, uma senhora caiu no escada aí de cabeça para baixo, entendeu? Então, gente, no mais é o quê? Cada cadeira tem uma sacolinha, aí a gente pede para vocês colocarem somente o lixo, nada de valor, porque a gente passa recolhendo e joga no lixo. Se tiver alguma coisa de valor, vai embora, tá? O banheiro fica no pé da escada ali, tem uma geladeira, cafezinho aqui, tá pessoal? Ajuda a gente do jeito que vocês puderem, em questão do lixo na sacolinha, tá? Porque a gente na estrada, a gente mesmo que faz a limpeza, tá? No mais, a gente pretende fazer, né? De duas a três paradas, vai depender aí da Dalva. E no mais, pessoal, né? Temos uma boa viagem, tá? Nós estamos aqui na excursão da Dalva para a Aparecida aqui. É lá de lá, é lá de lá, fiado. Isso. Não, acho que é do lado de lá, não. Que noite. É lá que encaixa, encaixa lá. Aí, tem dois. Não, não, é lá, é lá, é lá aqui de encaixa. É aí. Só apertar aí. Pronto, é só, é isso. Agora é eu. Isso. Noite. Gente, boa noite. Estão ouvindo aí? Tá de lá, cara. Tá não. Tá de ligado, liga aí. Só apertar aí pra cima. Isso. Boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos todos, mais uma vez, reunidos. Né? Em nome de Jesus, para a Aparecida, Nossa Senhora, Nossa Mãe, a Mãe de Jesus, primeiramente, nossa. Né? Estou muito feliz de estar aqui com muitas pessoas que já estão acostumadas aí todo ano. E aqueles que não estão, né? Que Deus abençoe a cada um. Que acostume conosco, né? Pra poder a gente continuar. É. E cada um se entender com o colega do lado, um com o outro, né? Pra ser todos irmãos aqui, com amizade, com amor e unidade, né? E aqui nós somos todos irmãos, filhos de Jesus. Então nós estamos nas mãos do Pai neste momento. Que Jesus possa mesmo, nesta noite, guiar esse carro, esse ônibus. A mão dos motoristas seja o Pai, que seja, neste momento, levando a gente até na casa da nossa mãe. Entendeu? E por isso nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo o Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai e socorrei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.